E aí, Kim, tá bem, velho? Caralho, tá... Tô sobrevivendo. Tá com roupa de prefeito já, velho, viu? Tô fazendo cosplay de prefeito. Foda. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa. Falaram pra mim, ó, o Kim vai tá lá na Penha e vai tá falando com o pessoal e... Aí eu falei, ó, eu sou um cidadão de São Paulo, Kim quer ser prefeito. Eu tô cheio de coisa que eu vejo. Então, já que me convidaram aí pro evento, eu queria fazer umas perguntas por Kim, mas como cidadão. Nada de pauta, nada de nada. Onde você mora, Kim? Moro em Campo Belo. Campo Belo é perto do aeroporto. Isso. Eu tô perto da Paulista, né? E... Mas eu ando São Paulo inteiro. Eu faço evento em tudo que é lugar. Faço show em tudo que é lugar de São Paulo, evento. Trabalho rodando a cidade e eu mesmo dirijo. E tá muito ruim, tá uma merda, cara. Em Campo Belo, qual a pior coisa que tem lá hoje? A segurança. Quantos anos você mora em Campo Belo nesse lugar? Pouco tempo, há dois anos. Em dois anos, você viu alguma degradação? Porque em dois anos, perto de onde eu moro, eu vi uma degradação muito grande. Em Campo Belo, você viu? Também, também. Crime e sujeitos não sabem. Lá é um dilema que eu já vi em vários bairros, que inclusive tem demanda pra trocar, colocar amarelo piscante, que é assim, você para no semáforo, aí você escolhe. Ou você é multado, ou você é assaltado. E há vários pontos da cidade que estão na mesma situação. Que você precisa escolher quem que vai te assaltar. É a prefeitura ou é o partido? Exatamente isso. Perto da minha casa? Pô, eu moro perto da Paulista. Paulista é o lugar que todo mundo quer fazer manifestação. Tudo que acontece tem que ser na Paulista. E tá abandonado. Eu imagino como não tá o resto de São Paulo. Você tá rodando São Paulo? Sim, senhor. Qual é a maior reclamação que você vê das pessoas em São Paulo? A maior é assalto. Em todo lugar, sim. A gente ficou com a Amanda. Tem um membro do MBL, chamado José, que tem uma ONG no Parque de Taipa. Cara, no Parque de Taipa, eles conseguiram água potável recentemente. Antes, assim, era uma água barrenta que eles não podiam comprar roupa branca porque na hora de lavar manchava. Eles só podiam comprar roupa preta. E mesmo num lugar tão pobre, a coisa que você mais ouve reclamação é o desgraçado vai lá e compra o celular em 24 vezes e o cara vai lá e leva. E eu tô pagando até hoje o celular que o cara levou. E o outro cara ainda fala não, eu tô no segundo já celular parcelado que o cara levou. Então, de exemplo, o cara teve acesso a água potável recentemente e a segurança chegou num nível que ele mesmo tá mais preocupado com a questão de segurança pública do que, pra ele, assim, da segurança pública do segundo até o desenvolvimento econômico. Não, mas pobre não gosta de ladrão. Não, é lógico. Quem gosta de ladrão é filhinho de papai que mora lá na Vila Madalena. Pobre, eu sei, porque, pô, eu sou de Santo André. Eu sou de um lugar, de uma periferia. A gente odiava ladrão. E existe uma mentalidade aí entre os intelectuais que romantiza o ladrão. É como se o ladrão estivesse roubando os ricos porque ele não teve oportunidades. E é a maior mentira, porque os maiores crimes acontecem na periferia. Eu morava em Santo André, cara. Meu pai se ferrava pra comprar a máquina de lavar pra minha mãe. Os nóias pulavam o meu quintal e roubaram a máquina de lavar. Como é que... Aí você vê na rua uns nóia magrelo carregando a máquina de lavar. Fruto do trabalho. Então, assim, esse negócio de romantizar o ladrão, criminalidade, o criminoso é uma pessoa que não teve oportunidade, é mentira. Porque você vai num lugar que todo mundo que mora lá não tem a mesma oportunidade do rico. Essas pessoas não são desonestas. Essas pessoas não roubam. Essas pessoas, elas não gostam de ladrão. Então, assim, às vezes tem um discurso que parece que se você for pobre, você é ladrão. E só rico, riquinho que romantiza pobre. E eu acho que a maior degradação que São Paulo tem hoje realmente é a violência, cara. porque trânsito o paulista aprendeu a lidar, né? É buraco em rua, enchente. O paulista pega a cama boiando na enchente e vai remando para o trabalho. Ele entendeu já que... Mas quando chega aqui a criminalidade, essa é uma coisa que... A gente é uma metrópole, né? São Paulo é uma metrópole, é uma metrópole do Brasil, mas a violência chegar nesse nível, eu acho que a gente nunca esteve acostumado. Antes, você não podia andar com o celular na rua, né? Agora você não pode andar com o celular dentro do carro, que quebra o vidro e leva o celular. Exato. Então, ficou ainda pior. E o que você colocou? Essa mentalidade que pra mim é fruto do cara... do rico herdeiro culpado. O cara que nunca trabalhou na vida. É o filhinho de papai. Que herdou a fortuna. E aí que ele fala, puta, como eu sou culpado por ser rico. Ah, coitado dos pobres, eu nasci rico. E aí ele fala, não, pô, coitado dos pobres, então o assalto é uma forma de justiça social. Qualquer justiça social é um social pro ser, então vai lá ser assaltado. Só o filhinho de papai, com essa culpa. Porque o cara que teve que trabalhar pra ter aquilo que ele tem, aí ele fica puto com o bandido. Qualquer um que tem que trabalhar. Mas é uma hipocrisia, porque quando o filhinho de papai é assaltado, aí ele fica puto. Então, na verdade, assim, o pobre, na cabeça dele, o ladrão pode roubar todo mundo, menos ele. Se o ladrão roubar os outros. E eu acho que o povo de São Paulo... E outra coisa, se só tivesse bandido na pobreza, Brasília só tinha santo. É isso aí. Tem algum deputado passando fome? É isso. Tem um deputado ladrão. Então, assim, se tivesse vinculado a questão, ah, porque é uma questão social, mas não tinha... Exatamente. Um monte de rico bandido no nosso país. Você vai na periferia, é mulher, é mãe solteira que sustenta dez filhos com honestidade, trabalhando, acordando cedo. Aí você vai falar que ela não teve oportunidade, então ela é ladrão. Não é. Então, assim, é pobre também, não gosta de ladrão. Gente de periferia não gosta de ladrão. E eu acho que São Paulo tá assustado com a criminalidade, porque nunca se normalizou a criminalidade aqui como tá sendo, cara. Essa é a grande questão. A gente tem medo de virar o Rio de Janeiro. E se virar o Rio de Janeiro, fudeu, porque nem praia a gente tem. Não, agora o Eduardo Paes tá falando, preciso governar pra cá, não se transformar em São Paulo. Eu falei, meu Deus, que humilhação. O Eduardo Paes falou, isso aqui no Rio não pode virar São Paulo. Exato. Eu acho que tem duas coisas como prefeito que as pessoas vão te cobrar. O primeiro é uma mudança na criminalidade, que obviamente isso não é problema só do prefeito. Esse é um trabalho em conjunto com o governo. A gente tá falando de policiamento, a gente tá falando de coisas que fogem, né, da prefeitura, né. Mas como que você pretende lidar com a criminalidade, mesmo não sendo a maior responsabilidade da prefeitura? É, não. Acho que o primeiro ponto é o que você colocou, a postura. Tem até estudos sobre isso, falando que existe um efeito que é chamado de efeito comandante. Só pelo fato do chefe do executivo ter um discurso duro na segurança pública contra o bandido, você aumenta o moral da tropa das forças de segurança pública e você diminui o incentivo pro cometimento de crime. O bandido se sente incentivado quando você tem um chefe de executivo com uma postura frouxa ou, pelo contrário, quando ele incentiva, quando ele fala que é só pra comprar uma cervejinha. Quando ele fala que é só pra fazer um churrasquinho no final de semana. Existe um efeito imediato nisso aí. E até segurança tá tão importante que é uma coisa que o Renan tava falando aqui mais cedo. O Boulos e a Tabata que nunca falaram de segurança pública, que nunca apresentaram um projeto sequer de segurança pública, tão falando, não, agora é minha grande prioridade de segurança pública. No ano passado, eu aprovei o projeto de aumento de pena pra furto, roubo e receptação. A Tabata e o Boulos não votaram. Não é que eles votaram contra, eles não votaram. Eles não queriam que na hora da campanha tivesse, ah, votei contra o aumento de pena pra bandido. Mas, ao mesmo tempo, eles não queriam se comprometer com o eleitorado mais ideológico deles que acha que tem que passar a mão na cabeça de bandido. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um discurso muito bonito de que vamos enfrentar a segurança. Eles vivem falando de inteligência, né? Vamos enfrentar a segurança com inteligência, vamos enfrentar a criminalidade com inteligência. Mas que inteligência? O que você vai colocar de inteligência? Não existe uma grande estrutura de investigação pra você pegar um cara que coloca uma arma na cabeça do outro e leva o celular na rua. O que você vai fazer? Você vai, sei lá, fazer uma estrutura de FBI aqui pra investigar assalto? Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de complexidade de crime. Eu não tô falando de um cara que lava dinheiro num truste que ele é usufrutário no Catar. Não, tô falando do cara que tá botando a arma na cabeça do outro aqui. E uma coisa que eu tava colocando aqui, a gente foi pra São José dos Campos e viu o sistema de câmera com reconhecimento facial e inteligência artificial. Então, liga uma pessoa com uma ocorrência, acabou de ser assaltada, acabaram de levar o celular dela, dez minutos depois conseguem pegar o cara. Por quê? Ela fala as características do cara, fala só a roupa que ele tá vestindo. Ah, tá lá com a camisa azul claro, lá com a calça beige, com o tênis all-star. O circuito de câmeras automaticamente mostra todas as pessoas que estão usando aquela roupa com aquelas características na cidade inteira. E dá pra gente fazer isso na cidade de São Paulo. Tem dinheiro pra isso fazer na cidade de São Paulo. A gente tá com 35 bilhões em caixa. A cidade nunca arrecadou tanto. E o prefeito é tão incompetente que ele não consegue gastar. E agora ele não pode mais gastar tudo porque chegou no ano eleitoral e tem um monte de vedação sobre aquilo que você pode gastar. Mas por que o cara tem esse caixa e a cidade tá um lixo? Exato, essa é a grande questão. Como é que você consegue acumular tanto dinheiro e não tapar um buraco decentemente? e não terminar uma obra decentemente? Você vê a Santo Amaro vai terminar pra próxima Copa do mundo. É assim, a obra na Santo Amaro vai ficar pronta junto com o trem bala de São Paulo pro Rio de Janeiro. Eu tenho a impressão que esse ano aí que é ano eleitoral tão abrindo tudo que é buraco e ferrou o trânsito. É, mas acumulou. A impressão é nítida. No fim do ano passado começou a abrir tudo que é buraco ferrou e agora nem tá resolvendo e ainda piorou o trânsito. O discurso do prefeito ainda é esse. Nunca tivemos tantas obras simultâneas acontecendo na cidade de São Paulo. Mas é lógico, não termina. Você fica acumulando obra e esse recorde é um recorde péssimo pra você bater. Ele começou todas no mesmo dia. É, um monte de obra simultânea, um monte de contenção, a gente tava falando de enchente aqui mais cedo, um monte de contenção de córrego, de manutenção ali de talude, de colocar gibão, que não termina nunca e aí continua alagando e muitas vezes o alagamento leva o material da obra. Aí o cara precisa comprar de novo. Nem o mínimo que colocar o material da obra num lugar que não vai estar suscetivo à chuva e enchente o cara coloca.